Fim é de um advogado de origem libanesa, e de uma dona de casa com raízes portuguesas, já trabalhava como modelo, quando foi descoberta pelo diretor de televisão Walter Avancini. Nesse vídeo, você verá um resumo da trajetória da atriz Nívia Maria. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo, e deixe seu like. Nívia Maria ganhou, aos 17 anos, seu primeiro papel em uma telenovela, em A Outra Face de Anitta, levada ao ar pela extinta TV Excélsior, de São Paulo, em 1964. Nos mais de 40 anos seguintes, foi presença ininterrupta na televisão. Participou de inúmeras telenovelas de sucesso, com personagens importantes, como Gabriela, A Moreninha, 1975, Dona Xepa, 1977, Maria, Maria, 1978, Coração Alado, 1980, A Minissérie Anos Dourados, 1986, Brega Chique, 1987, Meu Bem, Meu Mal, 1990, Pedra Sobre Pedra, entre outras novelas. Em 2006 participou do reality show Dança dos Famosos, no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo, em 2011, fez uma participação especial na novela de Gilberto Braga, Insensato Coração. No mesmo ano, esteve no elenco da telenovela Aquele Beijo, interpretando Regina Colaboro, entre 2012 e 2013, esteve na novela Salve Jorge interpretando Isaurinha, a matriarca da família Alcântara Vieira. No final de 2013, foi escalada para a série Doctor Pre, de Agnaldo Silva, porém a série foi adiada por tempo indeterminado. Interpretou a rígida e severa governanta Zilda na nova novela das seis Além do Tempo de Elizabeth Jean, sendo uma das principais personagens da trama. Em 2016, entra em Sol Nascente, substituindo Laura Cardoso, que saiu da trama devido a uma infecção urinária. Nívia, admitiu em entrevistas, ter sido uma jovem rebelde, tanto que aos 18 anos saiu de casa contra a vontade dos pais e casou-se com o seu primeiro namorado, o ator Renato Master. Moraram juntos por dois anos, mas brigavam muito por causa de ciúmes. Após a separação, ficou morando sozinha, até que conheceu o também ator Edson França. Após poucos meses juntos e já grávida, casaram-se e tiveram dois filhos, Edson Graeb França, nascido em 1968 e Viviane Graeb França, nascido em 1975. O casal divorciou-se nesse mesmo ano, logo após o nascimento de sua filha, após sete anos de casados, por não estarem se entendendo mais após poucos meses, conheceu o diretor do núcleo de teledramaturgia da Rede Globo, Erval Rossano. Casaram-se em 1976. Em 1980 nasceu a filha do casal, Vanessa Graeb Abreu. Divorciaram-se em 2003, pois ele tinha sofrido problemas de saúde e queria ficar sozinho. Nive entrou em depressão por não entender o motivo da separação, já que estavam juntos havia décadas e o casamento ia bem, mas entendeu seus problemas pessoais e conseguiu ficar bem. O motivo real da separação ela soube depois, o envolvimento de seu ex-marido com a atriz Mayara Magri, enquanto ainda era casado. Ambos casaram-se e ficaram juntos até o seu falecimento. Após o divórcio, a atriz optou em permanecer solteira e dedicada integralmente à sua carreira artística, possui dois netos, João Luiz, nascido em 8 de agosto de 2006, filho de Viviane e João Pedro, nascido em 2008. O menino é filho de Vanessa com o músico Guilherme Tetamanti, com quem sua filha morava junto desde 2000, e se casaram na igreja e no civil em 2007. Vanessa é psicóloga, seu filho Edson não casou e nem foi pai, por opção, e mora com Nive até hoje. A atriz vem apresentando mudanças na voz, que se tornou rouca e fina, o que chegou a gerar algumas especulações, mas que, segundo ela, é apenas uma laringite que a acompanha há alguns anos devido ao esforço vocal, mas que sempre está sendo tratada. Atualmente, a atriz está com 77 anos. A atriz vem apresentando mudanças na voz, que se tornou rouca e fina, o que chegou a gerar, 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 o que chegou a gerar. A atriz vem apresentando mudanças na voz, que se tornou rouca e fina, o que chegou a gerar.